Bebê Péu de parede tem a foto dela E toda vez que eu tento apagar É temporal de lágrima ensinada dela E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê Bota pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê Bota pro seu moção Vem desativar meu modo solidão Bebê Vem desativar meu modo solidão No colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê Bota pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê Bota pro seu moção Vem desativar meu modo solidão Bebê Bota pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê Bota pro seu moção Vem desativar meu modo solidão 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 Sem o meu xodó, eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adiante o dia, festa, barra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Agora, amiguinho, sensação Um abraço, galera dos camaradas Vem! Nada de harem, só quero meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adiante o dia, festa, barra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem em seu corpo Seu beijo é teu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viagem em teu corpo Seu beijo é teu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu vivo com ela, mas vou me sentir droga e eu sou independente Iвонica, eu Swedema assinal.com Eu vivo com ela, Judy S Marsh Ela entrou tão linda, com perfume e cheirou E quando ela passou, quase que o restaurante todo Quebra o pescoço, pegou o telefone Acessou o QR Code, escolheu uma bebida Abre um sorriso e diz, é hoje E chega um garçom com os balões De corações, escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava de te encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palmas em mim E chega um garçom com os balões De corações, escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando Eu engolindo choro pra não magoar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palmas em mim Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada O bom de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil de esquecer Mas eu me dediquei a putecos e poucas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo O tempo Foi difícil de esquecer Mas eu me dediquei a putecos e poucas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando tiver o tempo Dava o tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho Um branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dele Não viva a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Quando tiver um tempo dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho Um branco que tá na minha frente Que faz lembrar de vinho Que faz lembrar de nós Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sucesso Israel e Rodolfo Vem! O ruim de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar o julgamento Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando Que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pras suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pras suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Você não disse que não voltava? Aí toma sua cara Agora eu digo pras suas amigas Que tá comigo, que é eu Que amanheço com você daquele jeito É! Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pras suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pras suas amigas Fala pras suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Fala que é minha cabeça Entertainão Quem é seu mês A fase do fim Você tá Presa no avião sem grade Quer ficar Algemada com a saudade, só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima, eu já sei que minha vida e você não se toca Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu, vai viver Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu, vai viver Me supere e aprende a perder Você tá presa na prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade, só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima, eu já sei que minha vida e você não se toca Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu, vai viver Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu, vai viver Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu, vai viver Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Amor, amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu, espancou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma tardinha de saudade 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 Sucesso menos é mais Vai Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu, espancou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma tardinha de saudade É só uma tardinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma tardinha de saudade É só uma tardinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma tardinha de saudade É só uma tardinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Foi mal aí, mas eu tenho coração Não que você não seja uma tentação Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo, segura a emoção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga, não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Essa é a minha apaixonada Sucesso Luan Sotana Na voz do gostosinho Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo, segura a emoção Quem tem você como amiga Quem tem você como amiga não precisa de inimiga, não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse Se qualquer estranha chegasse Me beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois carros pra nossa cama congelar Essa expressão aí de aço na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse climão de tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me beija Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me beija Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me beija Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me beija Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois carros pra nossa cama congelar Essa expressão aí de aço na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse climão de tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me beija Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me beija Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me beija Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me beija Cê já desistiu de mim, só não me beija Cê já desistiu de mim, só não me beija Faltava aquela que falava não na minha cara Que não me obedecia, aquela que mandava Mal sabia ela, quanto mais batia Mais me consertava Quanto mais fugia, mais me segurava Me segurou Seu jeito de fazer amor me segurou Fez a cama, o palco, subiu e deu show De sedução, mirou no quarto de motel E acertou meu coração Me segurou Seu jeito de fazer amor me segurou Fez a cama, o palco, subiu e deu show De sedução, mirou no quarto de motel E acertou meu coração Me segurou E a galera dos fã-clubes, obrigado pelo carinho Tamo junto O exército do Léo Chaves e o Gustavo Lima Vendo um dia um mês solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo, de quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava não na minha cara Não me obedecia aquela que mandava Não sabia ela Quanto mais batia, mais me consertava Quanto mais fugia, mais me segurava Me segurou Seu jeito de fazer amor me segurou Fez a cama, o palco, subiu e deu show De sedução, mirou no quarto de motel E acertou meu coração Me segurou Seu jeito de fazer amor me segurou Fez a cama, o palco, subiu e deu show De sedução, mirou no quarto de motel E acertou meu coração Me segurou Seu jeito de fazer amor me segurou Seu jeito de fazer amor me segurou Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Não deixei eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Venado 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 Oh 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 Não se pergunta de ex, pra quem terminou Se eu não cheguei com ela, é porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Era pra ser só uma picada Mas no meu guarda-roupa já tem a gaveta dela Perdi um lado da minha cama E as minhas camisas pra ela virou pijama Então de repente, sem esperar Invadi meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abaixa o meu cachorro que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor Então de repente, sem esperar Invadi meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abaixa o meu cachorro que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu, nem risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai ligar Eu fico ouvindo seus áudios antigos Uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar escondendo na sua galeria Ou vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu te amar Eu era o mal dos porta-malas Disparador De alarme, abrindo, abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mal dos porta-malas Disparador De alarme, abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na minha boca Mudou esse cara Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu te amar Eu era o mal dos porta-malas Disparador De alarme, abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mal dos porta-malas Disparador De alarme, abrindo de lata Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada 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 Não tá dando certo Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta tem certeza que quer terminar Ai eu te abraço pra te consolar Me dou abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu boletom com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar Ela foi embora com meu boletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver E dou abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Você quer levar Meu boletom com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar Ela foi embora com meu boletom E pra judiar levou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu Ela foi embora com meu boletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Cê vai voltar Dê o véu Deus e o canário Paredão paraíso das flores Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Sucesso do Tarcísio! Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Procurei Procurei Minha cara à metade Minha cara à metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei entender Porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Com a bolsa Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois cabanas no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida Mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente umas treze línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou uma cara fechada de um mal humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a toda loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Sucesso, nerdson, feria Falando fluentemente umas treze línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorriso com bom dia Ou uma cara fechada de um mal humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a toda loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre ser feliz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você 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 tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça a mil, puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse de que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Por vontade de ser escanudinho, mata Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando Por vontade de ser escanudinho, mata Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, tá essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse de que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Por vontade de ser escanudinho, mata Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando Por vontade de ser escanudinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando Por vontade de ser escanudinho, mata Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando em mim Fica molhadinho, mata Fica molhadinho a essa língua passando